E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô de boa, só que eu tô tipo assim, mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Eu vou explicar pra vocês aí o porquê que eu tô mais ou menos hoje. Primeiro de tudo, olha esse tempo. Mó chuva, tio. Mó chuva aqui em Londrina. Tá choveram muito. Mas enfim, já começou a chover aqui em Londrina, inclusive eu postei até lá no meu Instagram que tá chovendo aqui pra caramba, mano. Tá caindo uma tempestade aqui. Agora que deu uma sossegada e o tempo melhorou um pouco. Mas normal, né, galera? Afinal, aqui em Londrina vive chovendo e isso pra gente não é novidade, não é mesmo? Lance hoje é o seguinte, a XJ, galera, estragou. Isso mesmo, a XJ estragou. E dessa vez não é estragadinha coisa simples, não. A XJ deu pane, deu pau na nave, mano. Eu vou mostrar pra vocês ali o que que aconteceu. Antes eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Muita gente me pergunta qual que é o editor de vídeo que eu uso pra editar os meus vídeos. E galera, o editor de vídeo que eu uso é o Filmora Wondershare. Você encontra o Filmora no primeiro link da descrição aqui do vídeo pra fazer o download. Você consegue editar seus vídeos, colocar vários efeitos, você consegue colocar texto. Você consegue fazer, mano, uma par de coisa nesse editor de vídeo. É sério. O aplicativo da Filmora pra editar vídeo, na minha opinião, é o melhor que tem atualmente. E é claro que é o editor de vídeos que eu uso. Então se você quiser baixar o mesmo editor de vídeo que eu uso pra editar os seus vídeos, vai no primeiro link da descrição, faz o download que você vai gostar bastante. E eu tenho certeza que vai ajudar você muito a editar seus vídeos e fazer uns vídeos assim pro seu canal muito top. Beleza? Então vai lá no primeiro link e faz o download do Filmora Wondershare. Bom, eu sei que vocês estão curiosos pra saber o que aconteceu com a XJ. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. O XJ tá aqui. Cadê o Jack? Jack! O que que aconteceu com o Jack? Eu levei o Jack pro pet shop. Só que eu acabei não filmando a hora que eu levei ele. Por quê? Hoje é dia dele tomar a vacina e é dia também dele tomar um banho, mano. Porque eu fiz um vídeo com ele aqui, ensinando ele a nadar na piscina. E depois que ele saiu da piscina, mesmo eu secando ele com o secador, dando um banho nele, ele acabou ficando fedido. Eu não sei por que cachorro fica fedido assim tão fácil, sabe? Molhou, secou, ficou fedido, mano. É coisa bizarra. É meio estranho, meio estranho. Meio não, muito estranho isso. E o que que ele fez aqui, mano? Tem bosta, frango, coisa pra tudo lado, tio. Cê é louco. Mano, o Jack tá com o terror aqui em casa. Ele tá com o terror, sério. Esse cachorrinho, mano, é zico. Ele é chave do baile. Bom, vamos mostrar pra vocês aqui o pano aqui, dona XJ. Porque senão daqui a pouco vocês vão me xingar, não é mesmo? Ai, mãe, é que cê fala muito e cê não mostra logo o que aconteceu. Calma. XJ tá aqui, aparentemente, tá tudo intacto. Tá tudo zero, não é mesmo? Vem aqui, que tal. Vamos dar uma ligadinha. Isso. Aí tá. A moto tá engatada, não tá em neutra. Vamos colocar ela em neutra. Beleza. Colocamos em neutra. Vamos dar partida. Ligamos. Beleza. Agora, o que que acontece? Vocês viram? A moto tá ligando certinho, mas o que que acontece é o seguinte. O câmbio deu pau. Isso mesmo. O câmbio. Por quê? Vou te mostrar aqui o que que tá acontecendo. Na hora que você pega e engata ela, a moto simplesmente não acontece nada. A moto não sai do lugar. Mais uma vez. Liguei. Liguei a primeira. Liguei a primeira. Não tem lembra aqui, ó. Ó. Caiu neutra. Caiu neutra ali. Ó. Coloquei em segunda. Vocês viram, galera? Pode acelerar o tanto que você quiser. Você pode engatar a primeira, a segunda, a terceira. Pisei na merda. Bosta. Literalmente. Que bom. Vocês viram? Mesmo engatando a moto, ela não sai do lugar. Você pode engatar, acelerar a moto. Que nem um maluco. A moto não vai andar, mano. O negócio estragou. E bom. Tô esperando vir um mecânico aqui em casa. Por quê? Porque ele vai vir aqui e vai buscar a XJ. Porque não tem como eu levar do jeito que tá ali, né? Da última vez que a XJ foi pra oficina, que ela precisou ser guinchada, eu tava com a Ranger. Aquela que eu tinha alugado. Aí ficou mais fácil. Só que agora eu não tô mais alugando o carro. Tô com o meu carro. E não tem como eu levar a XJ lá no Audi. Então eu pedi pro nosso amigo mecânico vir aqui buscar a XJ. Ele vai levar. Ele vai examinar ela e vai ver o que que tá acontecendo ali. Vamos ver, né, mano? Tomara que não seja nada de grave. Justo agora que eu ia levar a moto pra pintar as rodas. Eu ia pintar as rodas dela. E acabou agora não dando certo. Porque a moto estragou. Gorda foda. Gorda estraga até a XJ6, meu amigo. Eu não entendo nada. Bom, ele já tá chegando aqui pra buscar ela. Vamos colocar ela em cima do caminhão, da van, da caminhonete, do carro. Passei lá do que que ele vai vir. E vamos ver o que que aconteceu com a XJ. Vamos ver o que que ele vai falar pra nós aqui uns dias. Eu acho que não vai ficar pronta hoje. Vai ter que esperar um pouco. Ferrou. Ferrou. O duro que já já eu tô viajando. Eu vou pros Estados Unidos. E aí? A moto tem que ficar pronta antes de eu viajar, né, mano? Isso é complicado, é complicado. Bom, vamos esperar. Duas horas depois. Bom, galera. XJ6 se foi. É, é XJ6. Foi pro conserto, hein? Quem diria, ladrão, que cê estraga assim do nada. Eu fico triste. É sério, eu fico triste. Eu fico triste com a XJ, galera. Agora, Today, é eu e você, Today. Eu e você. Cadê seu painelzinho bonitinho? Quem pisca? Pelo menos a Today tem essa buzina super chave, né, mano? Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso esperar o Jack ficar pronto lá no pet shop, buscar ele. E depois, eu tô decidindo ainda o que eu vou fazer. Vamos ver aí como que vai ser o resto do dia, galera. Bom, vamos esperar o Jack e vamos lá buscar ele, né, Jack? Jack Daniel. Duas horas depois. Voltou aqui pra casa. E o fera, Jack Daniel. E aí, mano? Chegazão, hein? Aí sim, carinho. Como que foi lá? Brincaram com você? Mano, esse cachorrinho é o fera, galera. Ele é o fera. Deixa a câmera. Ô, rapaz. Você tá muito bagunceiro, rapaz. Você tá muito bagunceiro, mano. Tadinho. Que viagem é essa, velho? Nossa, mano. Eu tô com muita dó de deixar o Jack aqui, sabe por quê? Então, é o seguinte, eu vou viajar, né? Eu vou por Estados Unidos, pra Orlando, né? E o carinha vai ficar pra cá, galera. E, mano, eu vou ficar uns 20 dias lá, um mês. E nesse tempo ele vai dar até uma crescida, sabe? Não dói deixar ele aqui. E aí, mano? Como que vai ser? Quer ir junto? Quer ir junto pros Estados Unidos, Jack? Jack? Ah, Jack. Rapaz do céu. Galera, esse cachorrinho é atentado, mano. Ele é. É um bagunceiro, mano. Desse jeito não dá, não, velho. Vou ter que brigar com quem fabricou você, mano. Fez um cachorro muito bagunceiro, mano. Você é louco, velho. Tá fazendo aí? Você mijou? Jack? Mijou, meu irmão. Você é louco? Sem vergonha, mano. Vem aqui. Mijou no negócio. Peraia. Você mal chegou? Já tá fazendo bagunça? Volta aqui, rapaz. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Você tá subindo a escada sem minha permissão. Volta aqui, meu irmão. Jack? Você tá doidão, é? Como que você sobe aqui em cima desse jeito, mano? Hum? Você tem que comprar um ticket pra subir aqui no meu quarto. Você não pode subir assim. Vem. Vamos pra lá. Vem. Um, dois, três e vem. Vem. Vem cá. Isso. Vem comigo, Jack. Tá cheio das habilidades, hein, cachorro? Tomou o remédio de hoje, Jack? Remédio da cabeça? Porque eu acho que você tá louco da cabeça, né? E bom, galera. Basicamente, o meu dia foi esse. A XJ, infelizmente, estragou. Teve que ir pra oficina. Ainda não sabemos o que que foi. Acho que pode ser a embreagem. O cara da oficina também falou que pode ser a embreagem. Mas, de qualquer forma, ele tem que abrir a moto e ver o que que aconteceu, né? Pra aí a gente saber realmente o que que aconteceu na XJ. E o Jack tá aqui comigo já. Né, Jack? Né, Jack? Meu Deus. Esse cão é uma máquina. E bom, galera. Vamos encerrando o vídeo por aqui, então. Se você gostou, já sabe. Carimbo o dedo do like. Que todo dia tem vídeo novo. Quem não foi inscrito ainda no canal, não esquece. Inscreve aqui, que é de graça. Ah, moleque. É de graça. Beleza? Vamos nessa, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis. Chrole пос Mais administrative Assim como você Delete É só ivero para nós Vamos ao lado É só ivero para nós É só ivero para nós Vamos ao lado Vamos ao lado